E aí galera, estamos juntos de novo, porque sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. E aí, o que nós vamos falar de novo? Seleção Brasileira. O que a gente vai fazer? Seleção Brasileira. Falada, decantada, tiramos em sétimo lugar. O que é isso minha gente? Sétimo lugar num campeonato que nós tínhamos, honestamente, nós tínhamos que ganhar com os pés nas costas. Não tinha time melhor que o nosso. Essa é a pura verdade. Ah, mas a Argentina, tudo bem, não vou discutir a Argentina, eu vou discutir Messi e Di Maria. O resto, quer dizer, os outros vão para a luta. Sangue, isso eles tiveram e nós não tivemos. Essa foi a diferença. E você pode ficar certo do seguinte, que todo mundo estava contando com a decisão, entre aspas, do campeonato mundial na semifinal, que seria o jogo da final, antecipado para a semifinal, que era a Argentina e Brasil. Para ver quem jogaria com outro qualquer lá, com a França, por exemplo, que ganhou na outra chave. Essa era a história dessa Copa do Mundo. E não chegamos. Por várias razões. Eu só espero, tranquilamente, eu só espero que na próxima Copa do Mundo, o melhor jogador do Brasil, não sei quem vai ser, o melhor do Brasil, se tiver pênaltis, que ele seja o primeiro a pegar a porcaria da bola e bater o pênaltis. Se vai fazer ou não, é um outro departamento. Mas é só isso. Porque nos outros times a gente vê isso. Os primeiros é o Bambambam, é o Ferra Brás da história. E não o último que acabou nem batendo. Mas é por aí. E sendo por aí, a CBF está aqui. A CBF já quer definir. Está certo? Antes de pensar no treinador, eu acho isso certo. Acho correto. O dirigente, que de repente você escolhe o treinador, aí dá o cargo de dirigente. Você é o bonzão daí. Ele falou, mas esse treinador eu não quero. E aí? Como é que faz? Então, está certo. A CBF está certa. Vamos ver o dirigente. Qual é o dirigente melhor que tem aí? Pesquisa. Tem um monte. Clubes e mais clubes aí com grandes e grandes e grandes dirigentes. Inclusive, não é só para o top de linha, não. Não é só para a seleção principal, não. A base também, que já está com o branco. E ele fez e faz um grande trabalho lá na base. Está certo? Então, quem é o mais indicado? A CBF está de olho no Andrés Sanches. Aquele mesmo do Corinthians. Foi um grande dirigente do Corinthians. Levava os Corinthians nas costas. Correu atrás pra caramba pra fazer o estádio que hoje é do Corinthians. Foi ele que correu atrás. Ele estava lá na testa do negócio todo lá. Então, Andrés Sanches. Grande dirigente? Acho que sim. Junto com o branco, eu acho que é uma dupla forte. pra começar a gritar nisso aí. Não tem o branco lá na base? Por que é que não bota o branco pra ser auxiliar do treinador? O branco sabe de alguma coisa de futebol? Ou não sabe porcaria nenhuma? Foi um grande jogador? Ou foi uma porcaria de jogador? Foi voz ativa dentro da seleção que ele esteve? Ou não? Foi. Então bota o cara. Porra, bota o cara. O cara já está na base. E outra coisa, é de lá que saem os grandes jogadores pra botar em cima. E ele já está vendo aquilo tudo lá. Então bota o cara. Muito bem. Então, o Andrés Sanches e o branco, né? Que já está lá na base. Muito bem. Então o que que acontece? Eles vão definir, tá certo? Ou o Andrés vai definir quem vai ser ou quem seria o treinador da seleção brasileira. Ponto. Dito isso, vamos aos treinadores. Ó, minha opinião. Eu sou contra a qualquer treinador estrangeiro dentro do Brasil. E sou contra qualquer jogador estrangeiro dentro do Brasil. Eu sou a favor dos grandes treinadores dentro do Brasil. E dos grandes jogadores dentro do Brasil. Que aí a molecada começa a filmar. É isso e tal. Agora, quando a molecada vê tudo pela telinha, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que você estar no mesmo time e conversar com o cara. O que é que eu faço? O que eu não faço? Por exemplo, o Vinícius Júnior disse que o mestre dele foi o Zidane. Chamou ele. Só que, ó, faz isso, faz aquilo. Tu não vai escutar o Zidane? E vai escutar quem? O Zé Mané qualquer? É isso que eu estou dizendo. Muito bem. Então começou a briga aí. Técnico. A galera está apostando no estrangeiro. O Zidane e o Mourinho. Agora, CBF, bota dinheiro nisso aí, ó. Zidane e Mourinho. Ninguém pode reclamar desses dois, nem eu. Porque são grandes treinadores. Muito bem. Agora, o presidente da CBF, ele tem uma pontinha aqui, uma caidinha aqui, pelo Pepe Guardiola, que é outra peça importantíssima. Quem decide? É o presidente? Ou é o Sancho? Quem decide? Ou vão fazer uma reunião para ver os melhores? Agora, nunca esquecendo que nós temos dentro do país, brasileiros, treinadores, que são muito, muito, muito bons. E não esquecendo ainda que nós somos cinco vezes campeões mundiais com treinadores brasileiros. Ah, mas antigamente... Não estou discutindo isso. Só estou dizendo que nós fomos cinco vezes campeões mundiais, está certo? Com treinadores brasileiros. E eu acho, e eu acho que continuamos com grandes treinadores. Ah, mas não tem experiência nenhuma. Está bem. Então, voltemos um pouquinho à história. O Zagallo, quando entrou, parou de jogar, eu sempre digo isso, parou de excepcionar o treinador e até hoje eu não vi outro igual. Mas, vamos lá. Ele parou de jogar e foi para a base do Botafogo. Lá estava o Neca com o time pronto. Aí o Zagallo assumiu a base, no ano seguinte subiu, 67, subiu e trouxe essa molecada toda do Neca. E em cima do Botafogo estavam eu, Manga e Leondas. Aí ele foi, nós fomos campeões em 67, campeões em 68, bi, bi, do Guanabara e do campeonato carioca. Certo? Certo. 69, entrou Saldanha nas eliminatórias da Copa do Mundo. Saiu Saldanha, quem entrou na seleção? Zagallo, que foi campeão. E daí para frente fez a história dele, já tinha uma história enorme como jogador, fez a outra história como treinador e depois como dirigente. Que experiência que tinha o Zagallo de seleção, a não ser como jogador? Então, você pega experiência assim, como é que você bota um, dá experiência para o moleque. Como é que faz? Tu tira da base ele e bota lá. Como é que faz? Jogando, bota ele lá, para ver. Não serve, tira, bota outro. Não é assim? É. Agora, você tem que fazer a coisa acontecer para você começar a ter experiência. Você sabe que a luta, a batalha vai te dando experiência, hoje, amanhã, depois e pronto, para ser um grande treinador. Agora, para tudo aí. Acha que vai ser mole isso, de arrumar tudo isso aqui? Com esse monte de treinadores aqui, com o pensamento do presidente, que ele tem lá, a continha dele lá, tem o Pepe Guardiola, que também é um grande treinador. E tem os dirigentes, com o Andrés Sanches e mais o Branco, para opinar. Então, vai dar certo isso? Tomara. Estamos torcendo. Agora, para tudo. que vai dar confusão, vai dar confusão. Certeza absoluta. Valeu, galera. Estamos juntos.